E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês aqui hoje algumas dicas, tá? Pra vocês, dicas básicas, cara. Esse tutorial aqui é um tutorial bem básico, sem muito... tá bom? Só pra vocês entenderem como é que enfrenta a Nurse ou outros killers aí em situações básicas do jogo que vocês muitas vezes ficam de bobeira e não sabem o que fazer ou fazem tudo de forma errada e acabam se ferrando, ferrando o próprio time e depois às vezes até culpando o aliado. Ah, mas é porque ele trouxe pro meu gen, ah, porque isso, porque aquilo. Quando, na verdade, você consegue resolver muitas dessas situações somente com a tua gameplay e com a tua noção de jogo ali e de mapa, beleza? Então vamos lá, coisas básicas, tá? Primeira coisa aqui, eu tô aqui, ó, tô aqui com o Will, tá? O Will é a Nurse, o Will tem canal no YouTube, vai tá aqui na tela pra vocês o canal dele. A Mika também tem canal no YouTube e o Fat Joker também tem canal no YouTube, tá? Todos eles aqui, vai tá aqui na descrição, no comentário fixado dos canais, vocês seguirem lá em GG, tá bom? Então é o seguinte, rapaziada. Primeira coisa que você tem que fazer quando começa a partida, se localize no mapa, tá? Nunca chegue aqui e pegue um gerador sem saber onde você tá, cara. Isso aqui é a maior burrice que você pode fazer, por quê? Porque se o assassino chega, você não sabe pra onde você corre, você não sabe onde você tá, né? Então você vai saber pra onde você corre. Então, primeira coisa, se localize no mapa, saiba aonde você tá, né? Então, por exemplo, spawnei aqui, comecei o jogo aqui, pá, beleza. Tá, onde é que eu tô? Ali é o canto do mapa, se eu ir pra lá eu tô zoneado, tal, ok. Ali tem recurso, tô vendo a janela ali e tal. Pô, tem um gerador aqui, meio do mapa, Rei Leão, beleza. Já sei pra onde eu vou se o assassino chegar aqui, por exemplo, né? Então eu comecei aqui, se eu comecei perto desse canto do mapa, provavelmente o assassino tá lá pro outro canto do mapa. Ele tá lá na outra ponta, né? Ou talvez pra aquela direção ali. Então eu pego esse gerador aqui, tenho que saber ali mais ou menos da onde ele vai vir, tá? Qual vai ser o pathing dele, o caminho que ele vai fazer pra chegar até o meu gerador, para que assim eu possa sair ali com antecedência do gerador. O que a gente chama de pre-live, né? Que é sair com antecedência, ele sair mais cedo. O pre-live é essencial, não só contra a nurse, como contra qualquer outro assassino do jogo, tá? Então se tem uma coisa que a galera faz muito errado, é isso. É começar o jogo, já pegar um gerador sem saber onde tá. E o assassino vem chegando e acontece da pessoa tomar o hit no gerador. Como por exemplo acontecer agora. Chega aí, Will. Tô aqui no gerador. Não sei onde eu tô, não sei onde tá a nurse. De repente a nurse chega. Ai, tomei o hit aqui. Aí vou sair correndo aqui. Ó, já me zoneei, já tô no canto do mapa. Aqui já acabou pra mim, tá? Aqui o que eu faço aqui? Não faço nada, mano. Tá? A nurse vai vir andando, vai me levar pro canto do mapa ali. Eu vou ter que correr no cantinho e cair aqui, ó. Vou ter que cair aqui pra quê? Pra poder ganhar tempo. Se eu não cair aqui, eu vou ferrar a minha equipe. Por quê? Porque eu vou cair no meio do mapa, beleza? Então o primeiro erro que você não pode cometer é esse, cara, tá? É aceitar cair... É aceitar tomar um hit logo no gerador. Tipo, pô, tu tá no gerador. Tu tá escutando o raio de terror. Você tá vendo o coração batendo. Inclusive o coração, uma dica que eu te dou, tá? Aperta o ESC. Acessibilidade aqui, ó. Ativa o apoio visual de batimento cardíaco. Isso aqui é muito legal. Porque você vê o raio de terror do assassino no teu personagem, no coração. Você tem não só a informação auditiva, como o visual também, tá? Então tomar o hit no gerador é extremamente prejudicial. Pra você e pra tua equipe. Não faça isso. Não aceite isso. Isso é burrice. Beleza? Nunca, 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 em hipótese alguma, aceite o hit no gerador. A não ser que você precise chamar a responsabilidade da Chase pra você. Você tem uma estratégia da qual você... Cara, eu vou tomar esse hit aqui. Porque se eu tomar esse hit aqui, a Nurse vai me comitar ali no canto do mapa. Porque tá fácil dela me derrubar. E aí meu aliado lá do outro lado do mapa tá clicado em gerador. E ele vai terminar o gerador, que é o último da partida. Eu caio naquele canto e o cara sai lá do outro lado. Pô, legal. A sua estratégia vai funcionar, provavelmente. Se você tomar o hit no gerador, a Nurse provavelmente vai te comitar ali pro cantinho do mapa. E ela vai te derrubar. E seu aliado lá do outro lado do mapa vai terminar o gerador. Caso contrário, bicho. Não faça isso. Não aceite esse hit no gerador. É burrice. Eu vejo muita gente tomando o hit no gerador pra enfermeira. Caindo dois segundos depois e falando. Meu Deus, esse killer é muito roubado. Olha isso. Ela atravessa a parede. E não sei o que, mas tomou o primeiro hit no gerador, cara. Olha que burrice que você fez, tá ligado? Você simplesmente não saiu antes, né? E com isso você facilitou a vida da Nurse. Ou até de um assassino que às vezes é um assassino de M1. Como um Trapper. Só que o Trapper tem um save de best, às vezes, destacado nível 8 na build. E ele te arrebenta logo depois no próximo hit. Porque você não tem tantos recursos assim. E ele te pega antes da próxima pallet, tá? Então, esse hit no gerador é extremamente prejudicial pra você e pra tua equipe. Não aceite esse hit. Combinado? Primeira dica aí, essencial. Como que você vai trabalhar isso aqui, então? Como eu disse, você tem que saber o path do assassino. Como que ele vai fazer pra chegar até você? Então, por exemplo, tô aqui no gerador. A Nurse, cadê a Nurse? A Nurse vai tá vindo, chegando aí. Vai aparecer o coração? O coração já apareceu lá, Nurse. Já saí, mano. Tá? Aqui, ó. Eu já vou tomar esse rumo aqui e já vou correr muito, cara. Por quê? Porque eu preciso tomar distância dela, tá? Eu preciso tomar distância. Eu preciso fazer alguma coisa. Voltar no blink dela. Enganar ela de alguma maneira, tá? E aqui eu faço o quê? Eu mantenho essa chase pra esse canto do mapa aqui, por exemplo. Tá? Por quê? Porque os meus aliados provavelmente vão estar gerador do outro lado. Então, eu vou mantendo a chase pra cá, tá? Vou rodando aqui. Aí ela vai me dar o hit. Beleza, eu volto pra cá. Olha como a chase durou muito mais, tá vendo? Vou levando ela ali pro canto do mapa. Por quê? Porque eu já tomei o primeiro hit. Então, é perigoso eu simplesmente ficar rodando ali. Então, eu trago ela pras pedras aqui, ó. Tento jogar aqui nas pedras contra ela, tá vendo? Vou ganhando tempo, vou ganhando tempo. Ó, agora eu vou cair. Não tem mais o que fazer. Já vou pro canto do mapa, tá? Aqui eu ganhei um tempo considerável pra duas pessoas juntas tirarem o gerador lá do outro lado do mapa. Se elas colarem engenho com provis ou alguma coisa, elas vão tirar o gerador. Uma chase básica, sem muito belego-dego pra lá e pra cá, tá? Uma chase só essencial pra tua equipe poder retirar geradores do assassino, tá? Nada de mirabolante nessa chase aqui. Eu simplesmente saí com antecedência do gerador, dei uma volta na main building, enganei a nurse ali no fundo, dei uma volta lá pro outro lado, ela me bateu, a hora que ela me bateu, eu já tomei o rumo do canto do mapa. Por quê? Porque o próximo hit pode ser o insta, tá ligado? Ela me dá o primeiro hit ali, eu já logo posso tomar o segundo insta, cara. Assim que ela sair do blink, se ela acertar, ela pode me derrubar. Então, eu fiz o quê? Tomei a direção do canto do mapa pra eu cair no canto do mapa. Isso é extremamente importante. Você que cai nos cantinhos do mapa, você tá ajudando a tua equipe. Porque o tempo do assassino te derrubar nesse canto aqui e te levar até o gancho lá, olha o gancho onde tá, ó. Só o tempo dele te pegar aqui e levar lá já dá uns 10 segundos, cara. Isso é muito tempo, beleza? Às vezes dá 15 segundos, isso é muito tempo. Isso é tempo considerável pro seu time tirar um gerador, tá? Então, isso também é extremamente importante pra você, beleza? E pra tua equipe. Outra coisa que acontece muito. Tô aqui no gerador e a nurse vem através de um sedex. Pega a Chase lá, Fete. Pega um sedex pra mim aqui. Ó, tô aqui no meu geradorzinho, fazendo de boa. Aí, ó. Tô vendo o coração já batendo. Meu aliado chegando. Ó, ele tá ali e eu tô aqui no gen ainda. A nurse faz o quê? Escuta o gen e vem em mim. Olha que burrice da minha parte. Aí eu falo o quê? Ai, o cara me deu sedex! Meu Deus do céu! Pô, que cara burro! Tem que ser random! Porra, você foi mais burro do que ele porque você ficou esperando que simplesmente a nurse não viesse em você. Ela tá ouvindo o seu gerador. Ela tá escutando tudo ali e você tá fazendo o gerador na cara dela. Burrice, gente. Não façam isso, tá? Viu que o aliado tá chegando? Meu, se esconde. Sai dali. Toma distância. Viu que o coração tá batendo e o seu aliado foi lopar ali perto? Já toma distância. Já fica por aqui, ó. Esconde teu boneco atrás da árvore aqui. Ele, quando ele tá curado, ele fica ereto. Retinho, em pé. Fica escondidinho aqui atrás da árvore. Pega a movimentação da enfermeira. Vê o que ela tá fazendo, tá? Vê o que ela tá fazendo. Pra onde o teu aliado tá indo. Percebe o pefim. O caminho do teu aliado. O que ele tá fazendo. Pra onde ele tá levando o assassino. Pô, ele voltou pra lá. Ele levou pra lá de novo. Vou voltar pro gerador. Volta pro gerador. De boinha. Pega o gerador desse lado aqui. Por quê? Porque a enfermeira fazendo o pefim de lá pra cá, ela não te vê. Então você tá aqui, ó. Quietinho, tá? Se a enfermeira olhar lá, às vezes ela não te vê. Tá? Se ela decidir vir pra cá, você tá vendo. Vem pra cá, enfermeira. Segurou o blink. Já corre, mano. Tá? Vê logo, tá? Não fica esperando. Não fica aguardando que a enfermeira te deu o hit no gerador. Beleza? Cara, isso aqui, contra qualquer killer, é extremamente forte. É extremamente importante. Porque você tá impedindo muitas vezes que o assassino venha até você. Por quê? Porque a enfermeira sabe que aquele gerador ali tá um pouco avançado. Ela vai fazer o quê, às vezes? Ela vai chutar ele. Às vezes ela engancha o Quentin lá do outro lado e vem chutar esse gerador com pop. No chute do pop, ela está presa na animação. Ela tá presa na animação de chutar o gerador. É tempo suficiente pra você ganhar distância ou se esconder. Vocês precisam aprender a utilizar todo o tempo de animação a favor de vocês. Seja o exhaust da nurse após o blink. Will, blinca aqui perto de mim. Ó, ela blinkou, ela vai exhaustar. Ó, esse exhaust você ganha distância, tá? Então você tem que aprender a utilizar esse tempo de exhaust da nurse pra você tomar distância. O tempo dela chutar o gerador pra você tomar distância. Se posicionar pra fazer um save inteligente, tá? Negar a informação, tá? Coisas que você não pode fazer. Fica se mostrando aqui pra nurse. Ó, a nurse tá ali, ela chuta o gerador ali, Will. Ó, ele vai lá, chutou o gerador. Aí você fica aqui, ó. Ó, ó. É enfermeira, ó, 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 ó. Ó, gente, não faz isso. Não faz isso, você é burrice, cara. Tá? Nega a informação, se esconde, tá? Toma distância, uma distância inteligente. O que que seria uma distância inteligente? Ó, tomei uma distância aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. Escondidinho, você consegue me ver, Will? Chuta o gerador. Você consegue me ver? Não, não consigo. Ele não me vê, mas eu vejo ele, tá? Então ele não sabe se às vezes eu tô aqui nas pedras, onde eu tô, tá? Só que ali eu tenho a informação dele. Se ele segura o blink na minha direção, eu corro. Porque ele segurou o blink na minha direção. Mas às vezes se eu vejo ele voltando pro outro lado, segurando o blink pro outro lado, pra voltar no gancho do meu aliado, eu já volto pro gen insta, mano. Então, tipo aqui, ó. Tô aqui quietinho, de boa. Will chutou o gerador, volta o blink pra lá, Will. Vai embora. Ó. Aí eu já volto pro gen, mano. Isso é uma distância inteligente, tá? É uma estratégia inteligente que você tá fazendo ali dentro da partida. E você tá jogando solo. Você não tá jogando com SWF. Você simplesmente analisou o path in do Quentin. Viu que o Quentin correu pra lá. Voltou pro gerador. A nurse enganchou o Quentin. Ela voltou pro teu gerador. Você tomou distância. Se escondeu. A nurse não te viu depois que ela chutou o gerador. E ela voltou pro gancho do Quentin. Por quê? Porque ela não sabe onde você tá. Logo, ela precisa voltar aonde ela tem a informação dos sobreviventes. Que seria onde? Lá no gancho. Lá ela sabe que tem um sobrevivente enganchado e que alguém vai salvar. Ela sabe que você correu pra cá. Só que ela não sabe onde você tá. E ela não sabe se vale a pena te comitar. Se vale a pena seguir a Chasing T. Então ela pretende voltar pro gancho. Logo, você vê ela voltando. Você já vem e cata esse gerador o quanto antes. Pra ganhar tempo. Beleza? Dica extremamente importante, tá? Então, sair do gerador. Fazer o pré-live, né? O quanto antes é extremamente importante. Beleza, pessoal? Não aceitem o hit no gerador. E não fiquem se mostrando de maneira burra para o assassino. Outra coisa que acontece muito. Will, derruba aqui um dos meninos. Derruba um deles aqui. Ó, por exemplo. Ele vai derrubar... Derruba a Laura aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, Laura. Eu tô no gerador aqui, ó. Aí, derruba aí. Derruba aí. Eu tô no gerador aqui. Derrubou do meu lado. E eu tô no gerador ainda. Pô, não faz isso. Corre. Por quê? Porque ela vai conseguir slug, mano. Olha o que aconteceu aqui. Olha a bola de neve, tá? Ó. Ela vai lá, derruba ele. Depois ela vem e me derruba. Duas pessoas no chão. A nurse é muito roubada. Meu Deus do céu. Não, cara. Você que foi burro e não serve do gerador. Você viu o teu aliado chegando. Você viu ele caindo do teu lado e você ficou no gerador. Não precisa nem ser uma nurse, cara. Pode ser, às vezes, um outro boneco. Ele vai conseguir esse slug. Isso aqui é uma bola de neve e o jogo acabou, tá? Se for um killer inteligente, o jogo acaba aqui. Fechou? Então não permitam que isso aconteça com vocês nas partidas de vocês. Seja solo, SWF, o que for. Não permitam. Isso é extremamente punitivo para os sobreviventes, beleza? Outra coisa que, às vezes, acontece. O assassino vai passar com alguém no ombro. E você se mostra pra ele. Tipo, passa aqui, Will, com alguém no ombro aqui pra enganchar. Ó. Ó, por exemplo, eu tô aqui. Ó. Ele vai pegar o cara lá e vai enganchar aqui, ó. Engancha aqui no seis, Will. E aí eu tô aqui, ó. Fazendo scratch aqui, ó. Me mostrando pra nurse, ó. Isso aqui é burrice, velho. A nurse já me viu, já pegou minha informação e enganchou o sobrevivente ali. Ela já sabe onde tá a Kate. Cara, ela não deveria saber onde está a Kate. A Kate devia estar extremamente escondida. Enquanto a nurse pegou o cara ali, a Kate devia estar aqui, ó. Escondidinha. Só analisando o path da nurse. Onde a nurse vai fazer esse gancho. A nurse enganchou, aí a nurse vai sair do gancho. Sai, nurse. Vai embora. Ó. A nurse vai sair do gancho, ó. Ó, tá vendo? Ela foi embora, aí a Kate vem e salva. Ou seja, negar a informação para o assassino, pessoal, é extremamente importante muitas vezes... É extremamente importante sempre. E muitas vezes na hora de fazer o save, cara, é essencial pra salvar a tua equipe. Então, se você sabe que o seu aliado vai pro gancho próximo de ti, se posiciona pro save de forma inteligente. Não fica deixando marcas correndo, tá? Se tiver que entrar no armário quietinho, entra no armário, tá? Posiciona o save. Fica ali de forma inteligente. Escondidinho. Vê o que o assassino vai fazer. Qual a direção que ele vai. Ele tá longe. Ele foi. Ele já tá longe. Ele já foi embora. Passa quietinho aqui. Faz o save do teu aliado. Chama o teu aliado, tá? Faz a cura dele ali de boinha, quietinho. Chega aqui, ó. Traz ele. Agachou aqui, ó. Pô. Agacha aí, irmão. Deixa eu te curar. Faz o reset do teu aliado. E pronto, tá? Se o assassino voltar, o seu aliado tá curado. Se você não quer que esse aliado tenha... Pegue a chase novamente pra não ser tunelado, volta pro gancho, nurse. Viu que a nurse tá voltando pro gancho? Aí sim você se... Fala, pô. Vou me mostrar aqui porque senão ela vai pegar a Laura lá de novo. Você se mostra. E aí você toma a direção oposta pra Laura ficar salva e não ser tunelada. Beleza? Estratégias, pessoal, tá? Formas inteligentes de se jogar o DBD contra a nurse, contra qualquer killer, de forma inteligente, sem que você precise simplesmente fazer uma chase excepcional ou conhecer até, pô, muito do jogo, tá? Isso aqui, players com às vezes mil horas de jogo fazem. O que eles precisam ter é só um conhecimento do mapa. Saber qual o layout do mapa. Pô, saber que ali é uma dead zone. Saber que esse mapa, ele é um retângulo. Então, eu sei exatamente onde estão as pontas dele, tá? Pra onde eu tenho que ir, pra onde eu não posso ir, etc, tá? Como vocês podem ver na minha build aqui, eu trouxe algumas perks que ajudam bastante nesse tipo de gameplay. Que é agilidade, por exemplo, que é o lit, né? Onde eu posso simplesmente... Chega aqui, nurse. Vem no meu... Ó, vem no meu gen, nurse. Tô vendo a nurse vindo, ó. Já pula a janela com o lit aqui, ó. E toma o máximo de distância possível, ó. Da nurse, tá? Com agilidade. Janelas da oportunidade, onde eu consigo ver janelas, paletes e todos os recursos. A minha volta. Então, eu sempre vou saber aonde tem recurso pra eu tá fugindo daquele Fred. Ou daquele Trapper. Ou qualquer coisa que você... Ó, o Trapper chegou ali, ó. Eu já sei onde tem pallet aqui, ó. Porque eu tô vendo a pallet. E o Trapperzinho vem andando aqui. Eu vou correndo, pula a janela, porque eu sei onde tem janela. Eu sei que tem uma pallet na minha frente, tá? Então, eu vou tomando distância do Trapper. Vou fazendo o drop tranquilo. Beleza? E vou correndo. Então, essas perks aqui, elas ajudam muito com que você se localize no mapa. Localize os seus recursos. E também tenha um bom prelívio com agilidade, né? Sprint Burst também é muito legal pra isso daí. Que você sai do gerador e já sai sprintado, tá? Eu não curto muito sprint, prefiro agilidade. Então, você pula uma pallet e uma janela, você rala. Com janelas da oportunidade, você consegue tá pegando todas as informações necessárias pra isso. Trouxe aqui também, por exemplo, um Deja Vu. Que eu consigo ver a aura do Trigen. Como vocês podem ver. Ó o Trigen ali, ó. Mostrando a aura dos três geradores mais próximos da Nurse, tá? Então, eu sei que aqui é o Trigen. Pô, Damon. Qual o melhor lugar pra eu cair nessa situação aqui? Mano, lá na outra ponta do mapa, o mais longe possível desse Trigen, tá? Então, se eu tô aqui fazendo esse gerador, que é o gerador do Trigen. Beleza? Eu sei que tem um aliado meu ali. Vai lá, Fete. Pega o Gen lá. Aqui, seria meio que muito arriscado fazer aquele gerador da Main. Por que seria arriscado fazer o gerador da Main? Porque pra sair de lá de cima contra uma Nurse, é muito difícil. Você vai ter que pular aqui. Se você não tiver o BL, ela vai te dar um hit lá em cima. Às vezes, e um hit aqui embaixo, você já foi. Tá? Então, você vai fazer o quê? Aquele gerador lá. E o Fete faria o quê se a Nurse chegaria nele? Ele correria aqui pro fundo, ó. Ele correria lá pra aquele lado do mapa. Lá pra aquela ponta. Esse seria o pré-lívio dele, tá? Então, olha lá. A Nurse tá chegando aqui. O Fete vai correr, ó. Mano, ele só vai embora, Fete. Ele só vai embora. Enquanto isso, eu vou estar aqui com a Mika fazendo esse gerador aqui, por exemplo. Tá? Tirando esse gerador aqui. Junto com a Mika ou até sozinho. Não tem problema. Mas o gen da Mena é muito perigoso. Então, a gente jogaria por esses dois geradores aqui, tá? Uma coisa que pode acontecer também é a Nurse chegar zoneando você. Então, por exemplo, eu tô aqui no gerador do 4. Vem aqui, Will. Ó, eu tô aqui nesse gerador e ela chega me zoneando pra cá, ó. Ela chega ali do... Ela chega desse jeito assim, ó. Tá? Me zoneando pra cá. E aí, eu tô aqui... Ah, ela chega desse lado, ó. Tá? Ela tenta me zonear. Tenta me levar pra lá. Cara, não aceita isso. Não pode. Beleza? Mesmo que você aceite o hit. Me dá o hit, Will. Corre. Vai embora. Tá? Não aceita esse hit, ó. Ele vai me dar o hit aqui. Cara, vai embora, bicho. Vai embora o mais longe possível do gen que o Fett tá lá na outra ponta do mapa. Tá? Se você cair aqui, você tá fazendo muito pela tua equipe. Por quê? Porque lá do outro lado do mapa o Fett tá fazendo o gerador. Lá naquele gerador da ponta. Tá? Então, é assim que você tem que jogar. É assim que você tem que pensar. Damon, a Nurse, ela atravessa a parede. Ela é muito forte. Cara, a Nurse, toda vez que ela blinca, ela toma uma punição. Que é ficar exausta. É ficar cansada. E ela para ali. Ela fadiga. E essa fadiga é o suficiente pra você já traçar uma estratégia. Desde que você saiba pra onde você tem que correr, tá? Então, você tem que sempre saber o seu pré-live. Saber pra onde você deve correr. O que você deve fazer pra calterar qualquer assassino nesse tipo de situação. De trigênio ou qualquer coisa. Hã? Eu queria acrescentar aqui, cara. Eu acho que na hora que a pessoa tomar o hit pra mudar a direção do gen, ela também visualizar pra trás pra ela negar a info visual pro kill, entendeu? Pra evitar uma down muito rápida, né? É, principalmente se for a Nurse. É, principalmente se for a Nurse. Só que assim, numa situação de um trigênio desse aqui, numa situação de um trigênio desse, você não pode fazer movimentações burras. Você não pode, por exemplo, sair daqui, ó. Vem aqui, Will. Vem aqui. Por exemplo, você não pode fazer, tipo, movimentações arriscadas. Tipo, por exemplo, Will me dá um hit aqui. E aí eu saio correndo aqui e me enfio aqui, ó. Isso seria muito perigoso. Por quê? Porque ela pode... Eu tenho que cortar isso aqui. Eu tenho que... Olha minha movimentação aqui, como eu perco o tempo, ó. Eu tenho que cortar isso aqui pra depois sair pra cá. E eu posso tomar um hit logo aqui, ó. Num blink de predict. E aí eu caio perto do trigênio. Então, muitas vezes, é melhor você aceitar o hit e tomar o máximo de distância possível nesse blink, tá ligado? Dependendo do trigênio. É, mas sim. Aí você vai negando informações nas árvores aqui, ó. Tirando o máximo de informação possível. É, tira informação da nurse aqui e vai correndo, tá ligado? Vai correndo, vai correndo. Só que corre pra longe dos geradores. Isso é muito importante. Senão, você pode simplesmente entregar tudo pro assassino ali, né? E etc. Outra coisa importante, guys, que vocês cometem muitos erros, assim, em partida. Eu acho que essa aqui vai ser a última dica do vídeo. Eu vou encerrar, beleza? Eu já falei demais, já dei muita dica pra vocês. Isso aí fica pra outras coisas que eu vou pro próximo vídeo aí. É muito importante que vocês saibam que muitas vezes o assassino campa o gancho por sua culpa, cara. Não porque ele quer campar, mas porque você entregou a informação que você não devia. Por exemplo, Will, engancha o Fett aqui nesse gancho aqui da frente. Mica, vai no gerador do 1 lá. Pega o gerador do 1 lá. Olha, olha, presta atenção nisso aqui, rapaziada. Ó, a Mica vai pegar o gerador do 1 lá. Ó, ela tá lá no gerador do 1. O Will já tem essa informação. Ele já sabe que a Mica tá no gerador do 1. Só que o gerador do 1 tá quantos por cento? Tá uns 25% ali. É, 20, 25% ali, tá? E o Will tá quase pegando struggle, mano. O Fett vai pegar struggle. E, assim, agora o que acontece? Se o Will não sabe onde eu tô... Ó, ele não sabe onde eu tô. Ele não tem minha informação. Automaticamente, às vezes, ele pode ter que brincar lá na MEN ou até agressivar ali na Mica pra poder dar um pop naquele gen. Porque ele precisa ouvir alguma coisa. E num vacilo dele, eu salvo o Fett aqui, ó. Tá? Num vacilo dele, eu salvo o Fett, tá? Ele vai lá tirar a Mica e eu salvo o Fett. Só que se o Will sabe onde eu tô... Vem aqui, Will. Volta aqui. Ó, ele chutou o gen. Agora, olha que interessante. Se ele sabe onde eu tô... A Mica tá lá no gen. E ele sabe que eu tô aqui, ó. Eu já me mostrei pra ele. Meu, ele não precisa sair do gen. Do gancho. Ele não precisa. Olha lá, o Fett vai pegar struggle, ó. A Mica não termina o gen, que ele sabe. E agora? Hã? Por que que ele... Ah, mas a Ners tá acampando! Óbvio, animal! Ela viu você! Ela sabe que o cara tá no gen. Ela sabe que o gen não vai sair a tempo. Ela sabe que o cara vai pegar struggle. E você, burrão, se mostrou aqui. Você simplesmente entregou a tua informação pra ela. O gen dela tá ali, lá na tower e lá no canto. E você tá aqui. Comendo bosta. E se mostrando pra ela. Por que que ela vai sair do gancho? Ela não tem motivo pra isso. Então a culpa não é dela, a culpa é tua. Você que simplesmente se mostrou quando não devia ter se mostrado. Beleza? Então guardem essas dicas. São dicas de ouro. De ouro. Vocês não vão achar isso em canal nenhum. Dessa porra desse YouTube. Eu garanto pra vocês, tá? Então valorizem esse tipo de dica. Acrescentem isso na gameplay de vocês. Beleza? Humilde que ensina. Inteligente. Quem aprende. Esperto quem aprende, tá? Então aprendam aí. E mano... Não, não, não percam de bobeira, cara. Tá? Não percam de bobeira. Tá aqui tudo pra vocês. Alguma coisa pra acrescentar aí. Will, Fett, Mix. Que vocês podem acrescentar o que vocês quiserem aí. É, só não curar no gancho, Damon. Curar no gancho também. Nunca curar no gancho. Nunca curar no gancho. O Riss também curar no gancho, tá? A não ser que ele tá muito longe. A não ser que você queira chamar muita atenção do kill. É, ou que ele seja muito longe também, né? Só que é interessante, Will, que o killer geralmente, se ele for experiente, ele sabe que o cara curou no gancho pelo tempo do save e o tempo da cura. Sim, sim, com certeza. Eu falaria, Damon, pro pessoal prestar bastante atenção na HUD, entendeu? A HUD é extremamente importante. Eu sei que tem a garrinha na foto de uma pessoa, lá do outro lado do mapa, ela tá em perseguição. E eu salvei uma pessoa aqui, por mais que eu esteja do lado do gen, dá tempo de fazer um double heel, um reset. Eu calculo sempre o tempo em cima da HUD, né? Fazendo a leitura ali do que tá acontecendo. A HUD, pessoal, a HUD são essas informações que vocês têm do lado da tela aqui no canto, onde tem o meu magic kit, a Laura ali, o Quentin, a Kate, isso aqui é a HUD. Vocês têm que sempre estar de olho aqui, qual aliado tá em gen. Vocês têm que saber onde é o gen dele, dependendo da movimentação e dos genes que estão pra ser popado. Você tem pessoas em gancho, em pessoas em chase, quando tem alguém em chase, as garrinhas ficam mexendo. Pega a chase aí, Will. Alguém. As garrinhas do cara vai tá mexendo lá. Pegou a chase na mica. A garrinha da mica tá mexendo, tá? Você já tem que saber onde tá a chase dela, às vezes pelo som dos blinks da Nurse ou coisa do tipo. E com isso você vai pegando os geradores, fazendo e jogando de maneira inteligente aí sempre, cara. Beleza? Não precisa de uma chase excepcional. Não precisa ser um gênio da lâmpada, o melhor do planeta. Não. Você só precisa jogar com inteligência, negar a informação quando necessário e saber rotacionar o mapa de forma a não entregar informações desnecessárias para o assassino. Por isso, com a informação, muitas vezes ele tem tudo o que ele precisa para finalizar a partida e passar o mapa em vocês. Beleza? Miquinha, quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Tô de boas. Então, peçam pra... Tô, tô sim. Tem uma coisa que eu acho que é legal. Por exemplo, se o que ele estiver jogando assim, ó, ele vem aqui, aí volta aqui e vai naquele gen lá, ele só fica no trigem. Muita gente tenta, ah, ele tá no trigem, tem que tirar o trigem. Sim. E no final acaba morrendo um tentando tirar o raio do trigem e os outros geradores não saem. Perfeito essa sua colocação. Eu até poderia deixar isso para outro vídeo, mas vou finalizar por aqui. É, depois disso aqui. É, o trigem, pessoal, ele já existe. Ah, os sobreviventes deixaram o trigem. Não, irmão, o trigem já existe. Ele já tá aqui. Olha isso aqui. Quatro genes ainda para serem feitos e olha o trigem. Se a nurse não quiser sair daqui, ela não vai sair daqui. Coloque-se na sua cabeça de uma vez por todas e ponto final, tá? Você não precisa atacar esse trigem logo de início de jogo. Você pode simplesmente fazer todos os outros geradores do mapa, caso a nurse fique por aqui e no final do mapa, você e seus aliados, os quatro vivos com poucos ganchos, pois a nurse não saiu desse lado do mapa, atacam o trigem e aí vocês vão ter muito gancho para atacar o trigem, muito tempo para atacar o trigem, para tentar tirar isso aqui. Por quê? Porque cada um pode tomar três ganchos, tá todo mundo curado, ninguém tá no último gancho, então todo mundo pode jogar muito agressivo e tá retirando o trigem da nurse no final do jogo aí, tá? Agora, se vocês, às vezes, no início do jogo, começam a atacar esse trigem com a nurse jogando aqui no meio, aí depois vocês vão lá no grupo do Facebook, que o assassino não sai do meio do trigem. Mas você não precisa fazer o trigem. Faz no final, senão no início do jogo vocês vêm aqui, toma dois, três, quatro, cinco, seis ganchos aqui e no final do jogo vocês vão morrer tudo com o trigem em pé, porque vocês não vão ter mais gancho. Vai ter que tirar quatro giradores e todo mundo vai de rua. Exatamente, e aí tá todo mundo ferrado. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso tutorial de hoje, tá? Aprende aí quem quiser aprender, quem não quiser também que vá pra pip e foda-se. É isso mesmo, é isso mesmo, não é verdade? A locação perfeita do ZD, meu 7x. Acabou. Agora, peçam aí pra galera seguir vocês aí, tamo junto. Quem puder dar uma moral lá no Fat Joker, lá no YouTube, segue lá, por favor. Obrigado. E aí, galera, passa lá no Yurilon, tamo junto. É, Twitch, YouTube, fiquem à vontade lá. Até no Instagram tem coisa lá. Tamo junto. Quem puder me seguir lá no YouTube ou no TikTok e Instagram também, gente. Eu posto coisas lá também, shorts, reels, enfim. E meu canal na Twitch também, Mika, underline Mika. Pronto, pessoal, vai estar tudo aqui nos comentários fixados. Olha, agora se vocês querem mais tutoriais como esse, mais dicas como essas daqui, comenta nessa porra aí, tá? Pra eu saber que vocês querem mais. Senão eu vou fazer mais essa desgraça, não. Beleza? Deixa o like também pra fortalecer e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, batatinhas, que nunca sabem o que fazem no jogo aí, valeu? Tem que engajar. Beijo. Fui.